Um dos grandes mistérios para a última temporada de Cobra Kai é se teremos o retorno do vilão Terry Silver. Vilão do terceiro filme que roubou a cena na quarta e na quinta temporada, colocando fogo no parquinho e trazendo uma grande dor de cabeça para Daniel LaRusso e Johnny Lawrence. Será que veremos mais desse vilão? Sabemos que o ator Thomas Ian Griffith, que interpretou Terry Silver no Karate Kid 3, ele tinha um contrato para fazer apenas duas temporadas de Cobra Kai. E como ter uma última temporada sem trazer mais informações sobre esse vilão? Afinal de contas, ele foi preso no final da quinta temporada e ele tem uma ligação direta com o vilão principal da série, John Cruise, que retorna agora para a última temporada como o vilão principal. Então no vídeo de hoje eu quero trazer algumas informações, algumas teorias e até algumas possíveis evidências de que teremos sim o retorno de Terry Silver para essa última temporada. Vocês conferem tudo isso agora. Saudações, combatentes! Eu sou André Pacheco e você está no Nerd Fusão, nosso programa sobre a cultura nerd. As filmagens da última temporada da série seguem a mil em Atlanta, nos Estados Unidos. Estamos aí no segundo dia de filmagens depois da volta da greve dos roteiristas e da greve dos atores. E parece que a produção está a mais de mil e tudo está sendo guardado a sete chaves. Mais alguns detalhes me fizeram trazer algumas teorias interessantes aqui para vocês, que é sobre o retorno do vilão Terry Silver. Mas para fazer essas teorias temos que voltar um pouco no tempo. Antes da greve dos roteiristas, nós tínhamos, e ainda está lá acreditado na página oficial da série no IMDB, que o ator Tom Sizemore, ator que acabou falecendo antes das filmagens da série, estava acreditado no primeiro episódio da última temporada. Ele interpretaria um personagem chamado J.T. Taggart, um personagem misterioso que até agora ninguém sabe quem é esse personagem. Mas agora o tempo passou, mais de quatro meses de greve passaram, só que o primeiro episódio ele já estava filmado. Esse primeiro episódio da última temporada foi filmado no primeiro dia de greve. E esse episódio foi filmado sem a presença dos showrunners da série. Mas por que que até agora o Tom Sizemore ainda está acreditado lá na página oficial do IMDB, como se estivesse no primeiro episódio? E isso me leva a uma declaração do Ralph Macchio lá atrás, mais de um ano atrás, quando o Ralph Macchio falou que a quarta e a quinta temporada foram gravadas praticamente juntas. Isso, possivelmente, para aproveitar a presença do Thomas Ian Griffith, que interpreta o Terry Silver. Será que esse ator, o Tom Sizemore, ele não tem um papel importante agora no início da temporada? Só que essa cena já estava gravada junto com a quinta temporada, aproveitando o Terry Silver, e enquanto o ator estava vivo? Será que essa cena foi feita junto com a quinta temporada? Essa é a minha teoria para esse personagem. Mas quem poderia ser esse personagem chamado J.T. Taggart? Talvez ele possa ser algum agente federal, alguém que já estava investigando o Terry Silver, e vai ser o responsável por mantê-lo na prisão. Ou também ele pode ser o tão famoso advogado do Terry Silver que nunca apareceu na franquia. Será que pode ser o Tom Sizemore? E para mim isso faz todo sentido, e é a única possibilidade que nós temos aqui de ter a presença do Tom Sizemore na série. E uma outra informação também que surgiu na data de hoje, é que o ator Nick Marini, que interpreta o Terry Silver jovem, fez uma postagem misteriosa, postou um story, dirigindo, chegando na Califórnia. Ele posta algumas coisas sobre o Cobra Kai, porque ele se tornou um grande fã da série, mas se eu não me engano esse cara é um cantor, ele não é um ator muito ativo. E agora, exatamente quando começam as filmagens da série, o ator faz um story chegando na Califórnia, com aquele famoso letreiro de Hollywood ao fundo, e nós sabemos que parte da série também é filmada na Califórnia. E como nós temos agora o John Cruise, que é o grande vilão da franquia, e sabemos também que o passado dele pode ser explorado ainda mais nessa última temporada, por que não ter mais cenas também com o Terry Silver jovem, junto com o Cruise jovem? Afinal de contas, eles abriram o Cobra Kai e nós não temos nenhuma informação de como foi esse processo de abertura do Dojo, da chegada do Johnny, porque todo esse arco também está ligado ao passado do Johnny, que vai também ser explorado no final da série. Então a minha principal teoria, o falecido ator Tom Sizemore, já deve ter filmado junto com a quinta temporada a sua participação na série, ou ele é um agente federal, alguém da justiça, ou ele é o advogado do Terry Silver. Faria todo sentido pra mim, e teremos aí algumas cenas filmadas também com o Thomas Ian Griffith, que deve ter filmado cenas da quarta e da quinta, e também o início da sexta temporada da série, de acordo com essas declarações de um ano atrás lá do Ralph Macchio. Será que isso faz sentido? Já deixa aqui nos comentários. Não deixa também de se inscrever no canal, ativar as notificações, porque a nossa cobertura da última temporada segue a mil, e agora a hype está nas alturas, as filmagens estão acontecendo, cada dia vai surgindo mais informações, e eu vou trazer sempre em primeira mão aqui pra vocês. Por enquanto é isso, vou ficando por aqui, um abraço a todos, e cobra cai, nunca morre!